Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Avira Antivir Personal versão 10 SP2. A grande novidade desta nova versão é a presença dessa barra de ferramentas de busca que conta com filtro de internet. Esta busca é patrocinada pelo ESC.com. Além disso, segundo o fabricante do Avira, houve melhorias na sua detecção por comportamento e também da sua heurística. Houve também melhorias na sua funcionalidade de reparação de ameaças e na detecção de RootKit. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes cinco serviços ativos aqui pertencem ao Avira entre 25 e 30 MB de memória RAM. Tem aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Este primeiro já foi detectado pelo filtro de internet do Avira. Este segundo também foi detectado. Esse foi detectado pelo antivírus. em casa 2. E do segundo já foi detectado o movimento. E já foi Mont changer... Este foi detectado pelo filtro de internet. Este eu acredito que seja um RUG Software. Este foi detectado pelo filtro de internet. Este foi detectado pelo Vira. Este link está fora do ar. Este foi bloqueado pelo filtro de internet do Avira. E este também foi bloqueado. Estes arquivos são de ameaças do tipo malware presentes na memória RAM. E agora, vou fazer um escaneamento completo do computador agora com o Avira. E retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento, que demorou cerca de 20 minutos, nada foi encontrado. Eu vou agora fazer a limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Eu vou reinicializar o computador e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados 11 objetos infectados. Trojan Banker, Trojan Banker, Spyware Banker e Security Center como chave de registro. Vou eliminar essas ameaças do Malwarebytes. Vou eliminar essas ameaças agora. Como temos objetos presentes na memória RAM, eu vou reinicializar o computador e volto com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foram detectados dois objetos contaminados pelo mesmo Malware, Trojan Dropper. Vou eliminar as ameaças do Malwarebytes. Vou eliminar as ameaças agora. Ok. Eu vou agora fazer um escaneamento com o Super Antispyware e também com o Norton Power Eraser. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Eraser, ele encontrou este driver de arquivo suspeito. Finalmente, vou fazer agora um escaneamento com o TDSS Killer e também com a ferramenta Gemer e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do TDSS Killer do Kaspersky, nada foi encontrado. E ao final do escaneamento da ferramenta Gemer, também nada foi encontrado. Bem, minhas palavras finais sobre o Avira Antivir Personal versão 10 SP2. Neste teste realizado com o Avira, nas suas configurações padrão, ele obteve um resultado muito semelhante àquele da sua versão anterior, que realizei há uns meses atrás. Apesar do novo filtro de internet representar um importante item de segurança para o Avira, este antivírus não detectou a presença de muitas ameaças nesse teste. Precisa, na minha opinião, melhorar ainda muito a sua heurística para detectar mais facilmente aquelas ameaças mais recentes da internet. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. O meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência desse vídeo e até a próxima!